Olha o nosso close, como tá lindo! Obrigada, Juliane. Juliane Trevisó, vou até ler, porque é muita coisa. Olha, é carioca da G, é matriz, bailarina clássica, formada em danças de salão e dança contemporânea. Certo, né? Certo. Venceu ali o reality de gastronomia da Ana Maria Braga, maravilhosa. Ela é ainda cozinha, gente, é mulher pra casar. Que isso? E é musa da Grande Rio. Tem mais alguma coisa ou não? Bem-vinda, muito obrigada. Obrigada. Mulher é muita coisa, como que você dá conta de fazer tudo isso? Pois é, mas eu acho que é isso, né? Quanto mais coisa pra carreira artística, mais complementar. E eu sou super curiosa, então eu vou sempre buscando coisas que eu ainda não fiz. Mas aí comecei com a dança, enfim, todos os tipos de dança. Palé de AES, sapateado, contemporâneo, salão. Enfim, fiz tecido de circo também. É difícil. Eu participei do circo do Fausto, eu fiz tecido, é muito difícil. Nossa, é legal, né? É difícil, mas é muito bom. A sensação de estar no alto, amarrada, é uma delícia. E falando de Faustão, que eu participei, você começou a tua carreira como bailarina do Faustão, é isso? Comecei. Comecei com a dança, assim, muito nova. E aí surgiu a oportunidade, fiz testes na época. Ainda era aeróbica do Faustão quando eu entrei, viu? Ó, é muito tempo. Eu não sei a diferença ali. Qual que é a diferença quando era aeróbica? Ah, era… Não era dança ainda. As meninas, a gente dançava de tênis, de roupinha de ginástica, rabão de cavalo esticado. Ah, entendi. Naquela época que era aquele pano de fundo, assim. Não era um balé, né? Aí as coisas foram evoluindo. Fiquei lá um tempo. E aí, enfim, a dança foi chegando. Então, foi muito legal. Aí que foram exigir registro de dança pras meninas. Então, foi toda uma evolução ali. Olha que louco. Você participou de tudo isso, então? Participei, participei. Enfim, paguei meus estudos de teatro, faculdade de teatro, trabalhando lá. Então, foi interessante. Foi um tempo importante, assim, de aprendizado. Eu comecei muito novinha lá. Entrei com 14 anos. Mentira. E pode com 14? Na época, podia. Ah, entendi. Agora não pode mais. Tem que ser maior agora? É. Depois, quando teve uma virada ali que já não podia mais, aí eu já tinha 18 e logo depois eu saí. Tá. Você sempre quis ser artista? Eu sempre fui da arte. Eu comecei com a dança muito pequena, comecei com teatro. Então, eu tava sempre ali no palco, sempre envolvida com a arte de alguma forma. Então, muito cedo eu entendi que a arte era a minha missão de vida de alguma forma. Com quantos anos? Com sete, oito. Você já sabia que era isso? Sabia que era isso. Gente, que danada essa mulher, né? Sabia, sabia mesmo. E aí, a família acabou ajudando. Não tinha ninguém da família que, enfim, envolvido com arte. Muito com o talento artístico, mas não no meio artístico de fato. Então, foi uma, assim, uma bateção de cabeça. Família junto ali sempre comigo. Eu venho do subúrbio do Rio, na verdade. Uma família super simples. Então, a gente foi descobrindo junto o caminho e batalhando. E teste, todo esse rolê aí. E era uma outra época também, né? Você tem 39 hoje? Isso. Isso a gente tá falando que anos 90? Exato. Era uma outra informação que você tinha também do mercado pra você buscar onde que você começa, não? Curso de atriz, de dança também. Como que foi achar essa saga toda? Pois é, quando eu fui fazendo os cursos de teatro, eu já sabia que eu queria fazer formação mesmo em artes cênicas. Eu sempre tive essa consciência em casa. Ah, tem que estudar pro que você for fazer. É um ofício como qualquer outro. Então, eu comecei no teatro mesmo. Palco, palco. E aí, fui fazer faculdade de artes cênicas. Aí, terminei. Aí, fui fazer outra. Não, fui fazer outra de artes cênicas. Então, fiz duas faculdades de artes cênicas. Depois, fiz pós em direção de movimento, preparação corporal. Pra, enfim, usar a dança também ali pro teatro. Então, sempre meus estudos foram voltados pra arte. Sempre gostei muito de ler, de estudar. E aí, até que a gente vai entendendo, né? Como é que é viver de teatro no Brasil? Não dá. Como é que é viver da arte no Brasil? Não dá. É bem difícil. É difícil? Dá, né? Tamo aí. Graças a Deus, posso viver do meu trabalho hoje. Mas, acaba que a televisão, ela é um caminho. Então, a gente vai ali. Curso de TV, teste, começa esse processo. Em algum momento, eu tive um choque aí, porque a gente tá falando de uma geração onde havia um preconceito muito grande entre a própria linha de show e a dramaturgia. Então, quando eu entendi, na verdade, que eu dançava, por exemplo, no Faustão Novinha, e comecei a fazer teste de atriz, lá no Faustão, eles me montavam, né? Pra ficar mais mulherão. Imagina, eu tinha 14 anos. Eu com essa cara aqui de 39, agora com essa cara, que ninguém diz que eu tenho 39. Eu tenho que suar aqui pra me posicionar de 39, porque, enfim, imagina com 14. Eu tinha uma cara de criança, de bebê. Era uma lolita, então. Total, eu fazia teste referente à minha idade, né? Até mais jovem. Gravava muita participação, comecei gravando participação e tal. E aí, em algum momento, isso deu ali um choque até de identidade, porque eles não entendiam que a mesma Juliane que dançava ali, como bailarina, que tinha aquele ofício, né? Pra mim era assim. Que era atriz. Então, eu ouvi muito assim, não, você como bailarina, não, não, imagina, você nunca vai ser atriz. Eu ouvi muito. Mentira. Eu ouvi teste de não, de eu não poder fazer. Assim, em cima da hora. Porque você era bailarina. Quando entendiam e descobriam que eu trabalhava como bailarina. Então, eu peguei uma época de muito preconceito nisso. Então, hoje, graças a Deus, esse preconceito foi bem quebrado. As próprias meninas foram mais enaltecidas, ganharam mais espaço, viraram assistentes de palco e foram evoluindo, né? Enfim, quando eu entrei, nem contrato tinha. Era uma prestação de serviço, assim, bem início mesmo ali do negócio. Mas também não era meu objetivo ficar ali. Era uma passagem mesmo de aprendizado. Era um primeiro emprego. Então, eu trabalhava ali de fim de semana. E aí, durante a semana, eu conseguia trabalhar como atriz, fazer meus testes e tal. E como que você quebrou esse preconceito? Eu fiz uma grande mudança. Eu, na verdade, me emburaquei muito nos estudos como artista, como atriz. E quando eu realmente estava me sentindo segura e eu já estava muito imersa no universo do teatro, não dava mais pra conciliar estar lá. E aí, eu precisava da grana do trabalho. Eu falei, bom, eu vou ter que abrir mão. E aí, eu saí, sumi, assim, parei de fazer participação, parei de gravar tudo. Sumi, assim, por quase uns dois anos. Porque eu queria realmente dar uma virada de imagem, de carreira. eu queria ficar ali um pouco imersa no meu processo de teatro, de construção, dessa artista que eu queria ser, né? Deixa eu entender como é que eu vou agora negociar, levar essa dança, o teatro, pra que caminho que eu quero. Isso nova, né? Com 18, por aí. Gente, ela é um demônio, né? Pra pensar em tudo isso, com 18 anos. Eu só queria ir pra balada com 18 anos. Não imagina, com 18 anos eu já estava trabalhando, enfim, ajudando em casa. Aí eu fui dar aula. Eu também, mas eu só pensava. Só queria pensar na balada. Beijar na boca e ir pra balada. Nossa, que delícia. Não quer dizer que eu fazia isso, mas eu só pensava nisso. Mas eu também gostava de que eu te imagino. Mas não era muito dar balada, enfim. Tive minha fase, mas não sou muito dar balada. E aí eu fui dar aula. Fui dar aula em creche, fui dar aula, foi até interessante, fui dar aula em uma escola de crianças especiais. Foi muito interessante. Aula do quê? Fui dar aula de teatro, de dança. Ai, que legal. Fui dar aula em creche, em escola. Fui lá correr pra ganhar meu dinheiro pra fazer meu teatro. E ficar um tempo fora. Daí, quando eu achei que eu tava profissionalmente mais pronta, com mais segurança mesmo, aí que eu falei, eu vou voltar pro mercado, mas vou voltar do jeito que eu gostaria. Esse break, que você respira na tua imagem, você com 18 anos, você pensar nisso é muito difícil de entender. Mas você fez o que as pessoas fazem. Você tem que dar um respiro pras pessoas esquecerem de lembrar, óbvio que eles vão saber o que você fez, mas não tá aquela coisa tão recente. e você já se sustentava, ajudava na tua casa e tal. Você teve que parar e ficar dois anos. E aí, não deu um susto? Você faz, puta, agora eu vou ter que investir na carreira da atriz que eu quero ser. Essa quebra é difícil a pessoa também fazer, né? Porque você muda toda a tua rotina. Eu acho que é sempre difícil você tomar qualquer escolha, mas eu acho que é muito importante, principalmente pro artista, né? você entender que é uma carreira de ciclos, de momentos, e você tá sempre preparado pra dar os passos pra trás, às vezes, pra depois você conseguir dar outros pra frente. Então, nem sempre é só uma ascensão, né? Acho que é na carreira de ninguém, mas eu posso falar pelo artístico. Então, eu acho que foi um processo natural de, olha, eu preciso dar esses passos, eu preciso, vou lá, vou dar aula, vou dar um jeito, enfim, vou me virar. retroceder pra crescer, é isso? É, na verdade, pra mim, foi um processo que nem foi um retrocesso, foi um processo mesmo de encontro ali comigo. Não, retroceder que eu digo porque você parou ali. de parar. Mas eu acho que a vida é isso. Na verdade, a minha sempre foi assim, vem de uma família de mulheres, mulheres fortes, mulheres muito independentes, fui criada basicamente só por mulheres, e aí, não tinha muito tempo, entendeu? Entendi. De sofrer, de mimimi, entendeu? Era o tempo de vamos lá, vamos correr, vamos batalhar. E eu sempre tive essa base, uma base muito forte de união, de amor dessas mulheres, então, isso me dava muita estrutura e muita segurança, e talvez, como eu comecei muito cedo, essa maturidade profissional muito jovem. Você tá falando de mulher, de ser mulher, a idade de uma mulher também nessa sociedade que a gente vive, é um motivo de polêmica, né? Seja tanto pra arranjar um emprego ou na aparência, ou como as pessoas enxergam. agora você tá quase 40. Como que você tá vendo isso? Tá mudando alguma coisa? Ah, muda tudo, né? De trabalho, eu tô falando, nesse mercado de trabalho. Muda tudo, de trabalho. Como eu sempre aparentei mais jovem do que a minha idade, eu sempre fiz personagens mais jovens. Isso durante um tempo foi muito bom, porque assim, ah, tava ali com quase 20, fiz o filme de Ivan, a personagem tinha 15. aí, enfim, fui fazendo personagens mais jovens. Em algum momento, isso deu um limbo ali, porque eu não tinha nem a cara pra fazer mãe, nem pra fazer 30, mas também já não fazia mais a menininha de 20. Então, eu passei uns dois anos, assim, sabe assim, batendo na trave de teste, de trabalho, coisa encaixa, mas não encaixa, sabe? Porque é um puzzle ali também, pra quem tá montando, né? Pra toda uma equipe, que escala. Então, você fica ali, às vezes não é nada pessoal, mas você tem que entender que tem, o que eu te falei, é uma carreira de momentos. Você trabalha com imagem, com posicionamento, com tantas coisas, né? Então, essa virada dos quase 40 tá sendo muito positiva pra mim por isso, porque eu acho que agora que eu tô, por exemplo, fazendo as personagens de 35, vai, de 30 a 35, agora, dos últimos dois trabalhos pra cá. Daí eu fui ter filha, o último trabalho que eu fiz, eu tenho três filhos, antes eu tinha uma filha. Amor, quando você for fazer uma avó, então, vai demorar, vai ter quase 100 pra ser vó. Mas demorou, demorou, viu? Chegar esse momento, mãe. Como eu também não sou mãe, não tenho filho, acho que isso também traz uma bagagem, um peso, traz uma outra densidade que eu ainda também não tinha, né? Entendi. E agora ela tá vindo com, acho que com a proximidade dos 40 mesmo. Ai, muito louco isso. A televisão é um meio bem masculino, né? Sempre foi e continua, infelizmente, desse jeito. O que você acha que a gente precisa fazer pra mudar isso? Nossa, a gente precisa fazer tudo, né? Porque realmente é um meio, é um meio masculino, foi um meio durante, a gente tá falando aí dessa década de 90, então, meu Deus, era muito machismo, muito. E a gente via, claramente, mesmo, ah, você já sofreu assédio? Não, eu não sofri, mas a gente via muita coisa acontecer, sim, né? Tipo o quê? Me conta. Não, mas muita coisa, assim, eu sempre me mantive, eu sempre fui muito fechada, então, eu não... Fechada ou profissional? Muito profissional, mas acho que naturalmente, nesse quesito, né, você acaba tendo que ser um pouco mais fechada com relação à sua vida pessoal, pra não abrir espaço, porque tava ali, acontecendo as coisas sempre, né? Me conta, tipo o quê? Não precisa falar os nomes e tal, mas só as situações. Eu acho que essa situação que a gente achava que era normal, né? A situação do... do... do diretor, da forma de falar, sabe? De uma forma de pegar, de um... de um... Vamos ali na minha sala bater um papo, isso é muito normal, né? Hoje em dia, acho que já... A gente já tá quebrando isso, já tem um pouco mais de respeito, né? A gente tá ali batalhando, então, temos que fazer isso. impor esse respeito, esse lugar, tirar essas coisas do tapete mesmo, falar, se posicionar, pra que a gente consiga também uma rede, né? De mulheres que vão se identificar com aquelas situações e vão trazer isso à tona. Eu acho que todas as profissões, isso deve acontecer no escritório de advocacia, num... num... num grupo de médicos, acho que todas as profissões, é num geral. Então, esse movimento feminino é muito importante nesse momento. Claro que eu acho que a gente precisa... A gente tá numa fase de extremos em tudo, eu acho isso. e eu sou muito a favor do equilíbrio, é... Eu acho que chegar no equilíbrio é sempre bom pra todo mundo em tudo. Eu não sou dos extremos, eu não gosto. Acho que o extremo, ele acaba, às vezes, gerando violência, gerando rispidez, gerando, sabe, uma série de coisas que eu não me identifico. Mas, eu acho que é preciso a gente chegar num extremo pra gente conseguir filtrar e achar um equilíbrio. Eu acho que tá no momento que a gente tem que se posicionar mesmo. e é uma profissão que exige isso. Tá, voltando nesse assunto, continuando aí no machismo. Ultimamente, a gente viu que grandes atrizes brasileiras e estrangeiras também denunciaram produtores, diretores, coisas que a gente nunca tinha visto antes, né? Acontecer, meio que, assédio moral e sexual, não só sexual, mas moral também. O que você acha que os homens acham que por estar numa posição de poder maior ele tem esse direito em cima da mulher? Eugênia, eu acho assim, teve casos, por exemplo, de pessoas, de pessoas que foram aí questionadas com assédio, até atores e tudo mais, que a carreira acabou, né? E teve pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer e eu vou te falar que eu nem via essa maldade na pessoa. Teve gente que eu trabalhei, que eu sei, não vou citar nomes, mas que eu trabalhei, que eu não vi, por exemplo, que comigo, por exemplo, depois foi a coisa de assédio. Não foi. Que comigo me tratou que nem, eu era uma menina, me tratou como uma menina, não tinha essa maldade. Então, acho que tudo tem os dois lados. Mas eu acho que, claro que tem a maldade, sim, acho que tem o homem nesse lugar do machismo, mas eu acho que acima de tudo foi cultural. Não acho nem que todos aqueles homens eram, que iriam fazer isso dessa forma. Tem pessoas que realmente, sim, mas eu acho que tem casos que até pro homem ele tá se revendo, né? Os homens agora eles estão se revendo, eles estão se olhando, eles estão tentando também sair dessa posição, olhar com mais cuidado. Eu acho que os homens mais sensíveis, né? Quem realmente tá entendendo o que tá acontecendo, tá também se revendo. então eu vejo situações, eu vi situações de de repente um ator que eu nunca imaginei de me falar, olha, eu nunca pensei que isso era um assédio, eu não achava que isso era comum, isso era normal, sabe? Passar uma mão aqui, colocar, senta aqui no meu corpo. Tudo bem que a gente vai pensar, é surreal, é surreal. Mas era um consenso. Entendi. Era um consenso. Graças a Deus, estão revendo isso, acho que tem um caminho muito grande pra ser percorrido, mas... É porque eu acho que assim, eu não gosto de ficar apontando, sabe? Eu acho que a gente apontar, julgar, vai tudo contra ao que a gente pretende nesse momento. Então, posicionar é uma coisa, mas aí você apontar, você julgar, não tem como saber, né? Qual é o real motivo. Qual foi a construção desse homem pra que ele chegasse nesse ponto. entendi. Se é uma psicopatia ou se é uma coisa cultural, entende? Então não dá pra você apontar o dedo e generalizar, em nenhum caso. É caso a caso, né? Eu acho essa mudança. Bom, o mundo é machista, a gente já sabe disso, né? Óbvio, a mulher é sempre cobrada por estar linda, cabelo lindo, pele linda, ainda mais uma atriz, uma bailarina, uma artista. Aliás, eu só quero te elogiar porque você é uma artista que dança, que atua, a gente esqueceu de falar professora aqui também. Deu aula, gente, o público dessa mulher vou voltar a dar aula, inclusive, aqui em São Paulo. Ah, vou ter aula com você, então. Ai, que incrível. Muito bom. Vamos começar um curso, inclusive os modelos lá da Ford, vamos fazer um curso lá para os modelos da Ford. Aquela que é preconceitosa, ah, então não vou, brincadeira. Então vai, vai fazer um pacote. Depois você fala nas redes sociais, quem quiser participar do curso também, como que faz no final, você vai falar tudo. Ah, eu adoro dela. Bom, a gente tem uma cobrança, ter o corpo bonito, ter tudo bonito, perfeição, ainda mais agora com internet, que tudo tem filtro, que tem que ser uma beleza, uma coisa meio surreal. O que é ser bonita para você? Ah, eu acho que a maturidade, ela vai trazendo todo esse diferencial, né, do que é ser bonita para a gente. Mas, nada mais é do que a gente realmente se sentindo mais segura, mais forte, acho que emocionalmente mais estável. Eu acho que tudo isso vai trazendo esse brilho, que é o que, através do olhar, passa a sua beleza. Você entendeu isso com quantos anos? Olha, eu sempre fui, eu sempre fui negociando com isso, porque é aquilo, eu sempre tive uma família ali comigo de base, então eu não comecei solta ali no meio e olha, vou ser só um rostinho bonito. Eu também sempre me preocupei muito em não ser só um rostinho bonito, mesmo. E também, mas sim, passei sim pela, comecei muito cedo, passei muito, um tempo bem novinha, nessa neura de corpo e tal, não, não, não. Depois eu realmente comecei a gostar, a gostar pelo viés da saúde, o que quando a idade vai chegando, você vai entendendo que você não tem mais o mesmo metabolismo, que você tem que cuidar da saúde, que você tem que se manter saudável e eu comecei a gostar realmente disso. Então, conforme eu fui mudando a alimentação, mudando o estilo de vida, trazendo mais com esse conjunto, né, por isso que eu falo, o conjunto do mental, do espiritual, né, do emocional, esse conjunto de coisas foi fazendo com que eu gostasse de me sentir mais bonita e aí naturalmente querendo cuidar mais da saúde, querendo, aí tudo bem, o resto é detalhe, entendeu? É cuidar do cabelo, é cuidar da pele, vai ficando mais gostoso você cuidar se você tem esse olhar. Você já sentiu algum julgamento pra você ser bonita? Falar, ah, é só um rostinho bonito essa menina aí, nem precisa chamar. Imagina, todos os julgamentos, é o tempo inteiro. A gente vive, é uma profissão de rótulos, tem sempre alguém te dizendo se você tá apto ou não a fazer aquilo, se você serve ou não pra aquele personagem, se você, às vezes você é bonito demais o personagem, às vezes você não é tão bonito quanto, às vezes você tem cara de rica e aí não dá pra fazer um personagem mais simples. Poxa, eu quero fazer, gente, eu sou do subúbio do Rio, eu tenho registros. Não, mas você tem cara de rica. Imagina, então... Então, nessa parte, você tem cara de rica, por exemplo, você é uma atriz, você consegue, com qualquer jeito, se transformar em qualquer pessoa. Você não acha que é um preconceito de julgar a pessoa pela aparência e não dar a oportunidade dela entrar num personagem, por exemplo? Total. É um super preconceito. E eu vivo com ele toda a minha vida. Eu aprendi a conviver com ele. Como? Sempre tentando quebrar. É sempre você, tá sempre tendo que mostrar que não é bem isso, sempre sugerindo coisas. Então, por exemplo, eu sou uma atriz que eu amo mudar. Eu amo mudar, cada personagem, você olha e você não me reconhece do personagem seguinte. E eu adoro isso. Então, quando eu termino um personagem que eu me caracterizo pra um próximo, e as pessoas me encontram na rua e vão falar, nossa, mas você não é aquela daquele personagem. A pessoa acha que é, mas não sabe bem se eu sou eu. Eu adoro. Porque é sinal de que, realmente, eu tava ali sendo a personagem. Quando a pessoa me conhece, fala, nossa, mas você não tem nada a ver com a personagem, isso é outra coisa. Eu adoro, eu acho que esse é o trabalho do artista. Mas como a gente também vem da cultura da televisão muito forte, a teledramaturgia é muito forte no Brasil, que isso é maravilhoso, sim. Mas também, a gente pegou uma fase ali onde a TV queria tudo muito dado, né? Queria, ah, então se é loura linda, você só pode fazer a loura linda. Então, é um rótulo que a gente tem que ficar quebrando o tempo inteiro. Então, eu tô sempre sugerindo, entendeu? Tá, mas por exemplo, você sugere quando você tá lá, né, no teste, mas às vezes nem te mandam num teste, porque o, quem faz o, o cast do elenco, lá como chama, tem o nome? Produtor de elenco. Produtor de elenco, isso aí não é tão fácil. Com certeza. Eu nem vou dar muita chance. Com certeza. É mais difícil também, não é? É muito difícil. Eu perco, com certeza, muitas oportunidades de coisas que eu gostaria de fazer, que eu sei que eu poderia fazer bem, que eu acho que eu poderia ter estofo pra fazer, enfim, que não necessariamente é o que eu aparento e que, não, me dá uma oportunidade de fazer. Vamos virar produtora de elenco. Vamos dar oportunidade. Faz parte, não tem jeito, tem que conviver com isso, com a profissão. São fases, né? Você já passou por algum processo de assédio moral, sexual, ou até de desvalorização do teu trabalho por ser mulher? Então, eu não passei assédio, não vivi o assédio em si. Sempre teve ali como um pano de fundo nesses anos todos. Eu sempre entendi que tava acontecendo, mas eu sempre me protegia muito. Mas você acha que, por exemplo, uma menina pegou um papel porque ela saiu com alguém, uma coisa que podia ser tua? Você chegou a passar por uma coisa dessa? Sim. Passei. Muito. Não tem como, né? É muito, imagina. Mas isso tá na história da nossa profissão, infelizmente. Tem sim, tem o QI, tem sim a que sai com o cara e aí vai te tirar do personagem. Por isso que é uma coisa, né? Quando a gente fecha um personagem, é aquilo. Depois que o contrato tá assinado, eu sei que é meu. Se não, a possibilidade dele cair na véspera do trabalho ainda acontece. por várias razões. Vai saber qual é a verdadeira razão. Mas a gente sabe que sim, tem isso. E tem sim. Às vezes é só o QI mesmo, Ali o que indica, alguém que chegou, alguém que é mais contato. Então, né? E de desvalorização do seu trabalho pra você ser mulher, você já passou ou não? Eu acho que isso, a gente acostumou tanto que eu não consigo nem te dizer assim, ah, passei nessa ou nessa situação. Eu acho que já tá ali, sabe? Já, já, já foi, foi normatizado isso durante muito tempo. Então, a gente meio que se, se, aceitou, né? Durante muito tempo essa posição. Então, mas eu sei, imagina que o cachê, por exemplo, de um homem, na hora de fechar, é muito mais alto do que uma mulher. Jura? É. Bem mais alto. Bizarro isso, né? A gente acha que só na moda que a mulher ganha mais que o homem, então. É? Nossa, que maravilha. Não, até porque o mercado é muito maior, é muito menor pra homem, não tem tantos trabalhos quanto pra mulher. Eu acho que na grande escala. Mas até hoje, é assim? Até hoje é assim. Eu acho, não sei, não posso enganar nada, mas que tem menos homens ali no mercado do que a competição feminina é maior. E tem. Então, os personagens são menos quanto mulheres. Mas eu digo até de equipe. Eu sei que até dentro das grandes empresas, eu sei mesmo, assim, de amigos diretores mais das grandes empresas, né? Teletramaturgia, cinema e tal. Até equipe, os homens ganham mais. Absurdo, né? Um diretor ganha muito mais do que uma diretora mulher. Um assistente, imagina. Ele é assistente. Ganhando. Bizarro, né? Fico chocado. com essas coisas, gente. Pelo amor de Deus. Tô errada, diretor? Diretor tá ali, tá sabendo. Só que menos ganha aqui também, né? E como que você lida com os haters? O cancelamento? Hoje em dia, você vem de uma geração que não tinha essa internet. Quando você trabalhava na TV, hoje tá ali, amor, vira meme. E tem o cancelamento que a gente viu, tem toda uma história. Como que você lida com isso? Olha, os memes, eu acho divertidíssimo. Eu fiz uma personagem que é a Gore, que foi dos mutantes, foi uma personagem que marcou muito ali no início de carreira. Até hoje, as pessoas lembram dela, que era uma mutante hipnótica. Nossa, que eu já virei de meme com essa personagem. Tem um meme que sou eu e a Gretchen, assim. Todo mundo me manda, me manda. Que é tipo, eu me comunicando com a minha amiga por olhares e a minha foto, assim, me hipnotizando. Enfim, eu acho brasileiro maravilhoso nesse sentido. Que a gente tem o poder de transformar todas as nossas desgraças em alegria e, enfim, eu acho os memes ótimos, lido super bem, acho divertidíssimo. A menor questão com isso. Acho que rir das coisas é sempre muito bom em qualquer instância. Mas os haters, não, realmente, o hater é muito chato. Eu não tinha isso até, sei lá, dois anos atrás não tinha nada disso, nem na minha rede social. Tava tudo sempre ótimo. E aí, de repente, começaram a surgir. Mas assim, é uma coisa tão pequena, tão pontual. Mas é chato. De irem na tua rede social e xingar ou falar mal. xinga. Eu não sou uma pessoa muito polêmica, assim, vai. Dá um Google lá, não tem muita coisa sobre a minha vida. Eu nunca fiquei criando muitas polêmicas. Sempre fui muito reservada com a minha vida pessoal. Então, não tem muito o que também tirarem. Sempre fui muito profissional no que eu me propus a fazer. Não tem muito o que falar de mim, sabe? Não dei muito grandes bafos na minha vida, não. Então, eles não têm, acho que, onde tirar muita coisa. Então, eles ficam assim, você não liga pros fãs. Você não faz live pros fãs. Você é uma mentirosa. Eles ficam inventando coisas, sabe? Você não faz caixinha de pergunta no Instagram. Ah, eles querem conversar com você. É, mas são haters. E aí, quando eu começo a conversar e faço o que eles querem, eu falo, então tá, então vou fazer. Aí eu faço. E não tá bom. não tá bom. Aí, entendeu? Aí ficam liga. Vocês têm que saber o que vocês querem, né, gente? Ela fez, então tá bom. Poxa, sempre é mais. E mais, e mais. Mas eu acho que foi o máximo, assim, nunca passei por nenhuma situação de cancelamento. Eu também, eu acho que, assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande nessa questão das mídias sociais pra se posicionar. Então, o artista, né? Porque você tá influenciando muitas pessoas e públicos diversos. Então, por exemplo, eu tenho um público infantil que vem, sei lá, desde Floribela, um público que cresceu comigo lá na minha primeira novela. Tem público, então tem, o público, ele, né, você tá dependendo do ator, né? O meu público, ele é formado ali de todos os trabalhos que eu fiz, as personagens que eu fiz de novelas diferentes e de públicos diferentes. Então, você tem que ter muita responsabilidade. A internet, ela não te dá mais esse tempo de você aprofundar naquilo que você vai realmente se posicionar. Então, eu tenho muito cuidado com isso. Eu não entro nessa cobrança porque eu preciso de um tempo pra eu entender o que tá acontecendo, aprofundar naquele assunto pra eu me posicionar. Se eu achar que eu perdi aquele tempo, eu não vou, eu não vou me posicionar. Eu vou esperar e em algum momento que eu tiver a oportunidade se vier falar comigo ou dar uma entrevista aí eu vou me posicionar. Então, eu tento não entrar, sabe, nessa pressão da internet porque eu acho que tem muita gente difundindo informação errada, sabe, falando besteira demais, entendeu? Eu acho que as pessoas não estão aprofundando porque a internet ela te exige esse tempo. Então, eu acho que muito da questão do cancelamento também vem disso, sabe, vem às vezes o artista ele tá ali naquela pressão, se sente na necessidade, eu tenho que falar algo, eu tenho que fazer, eu tenho que falar um negócio, vai lá, fala um negócio que às vezes ele acha que não vai ter uma dimensão muito grande e a gente tá aí, né, terra de ninguém, a internet, bum, tem uma dimensão enorme. Às vezes ele fica, nossa, mas não era isso que o bem que eu queria dizer e ele já tá dito e aí a coisa foi. Você acha que é tipo o agente que pede pra ele estar nesse mundo digital, pra ele ter que estar falando, tem que estar sempre atual, dando uma opinião ou você acha que é dele mesmo? Tem as duas coisas. Eu acho que tem ali o agente, tem pessoas que seguem mais um direcionamento e tem gente que realmente acho que cuida da sua própria vida e, enfim, faz. Eu tento achar um equilíbrio disso. Eu acho que, né, se a gente tem alguém trabalhando com a gente, é legal a gente ouvir, mas não necessariamente alguém que vai guiar a sua carreira. Como eu sempre batalhei muito sozinha, então, tive pessoas profissionais na minha vida, mas, assim, não tive, ah, o agente que me fez ou que sempre foram as minhas conquistas, ali a minha batalha. Então, eu escuto, eu acho legal a troca, tô sempre aberta a escutar, eu acho que ouvir é, enfim, é uma grande dádiva saber ouvir, mas não necessariamente seguir a risca, né? Acho que tudo, a gente pode ouvir tudo, entender todas as coisas e filtrar, né? Pra amenizar um pouco, você já fez cinema, novela, teatro, reality show, minisséries, tô certa? Problema de TV, né, também? Existe algum que você prefere? Olha, eu sou do teatro, né? Venho do teatro, então, eu amo estar no palco, eu não consigo não estar no palco, mesmo de graça, porque às vezes é de graça, né? Às vezes você paga, né? Às vezes a gente paga, às vezes vende o carro pra fazer uma peça, é tipo isso. Te entendo. Mas, mas eu aprendi muito a gostar de fazer televisão, que foi aí, né, a minha grande história nos últimos anos, todos. Fiquei muitos anos na TV Record, fiz sete novelas lá, depois fiz Globo, né? Voltei pra Globo dez anos depois, né? Eu tinha feito dançada no Faustão, depois eu fiz muitas participações, fazia personagens pequenos, fiz a minha carreira fora de lá, enfim, Band, aí fiz a Coi e tal, voltei dez anos depois, aí fiz Globo, totalmente demais, foi uma novela que eu amei fazer, que foi incrível. Então, eu aprendi a me apaixonar pela televisão ao longo desse tempo e agora eu tô descobrindo esse universo mais recentemente do cinema, já tinha feito algumas coisas pontuais no cinema nesses anos, mas bem pouco, né, perto do que eu fiz de televisão. E aí agora, que eu acho que finalmente nosso cinema tá voltando a respirar, estão surgindo as oportunidades de cinema, e aí acabei de fazer um filme, vou fazer um outro agora, então, agora eu tô apaixonada pelo cinema. Eu acho que o gostoso, na verdade, é essa, essa, eu gosto muito de mudar, eu não gosto demais do mesmo, então eu acho que é você poder passear por todos os lugares, é você se entender como artista em todos os lugares, sabe, porque é diferente, são técnicas diferentes, né, enfim, é tudo diferente. Antes de falar desse filme que você falou que fez, que é o Lar 2, é isso? Nosso Lar 2. Nosso Lar 2. Pra quem não conhece, só fala um pouco da diferença, então, de trabalhar no teatro, a maior diferença, trabalhar no teatro, na TV e no cinema, que você sentiu. Tem uma coisa, né, que a gente brinca, que a TV é arte do produtor, o cinema é arte do diretor, e o teatro é arte do ator. Porque ali é a hora, é teu, você dirigiu, você fez todo o processo, você criou junto, com equipe, fez uma imersão, né, de estudo, enfim, isso é muito delicioso, porque você tem ali, sabe, dois meses pra ensaiar a peça, então você tem dois meses ali mergulhado naquela personagem, naquela construção. E aí você vai pro palco, tem várias coisas maravilhosas, o primeiro é que não tem ninguém pra te dar um kill, né, que é o famoso corte, não tem o corta, então é seu, então é o seu momento de criação ali. Não tem volta. Não tem volta. Dois, você, você, eu acho que é o único, único lugar, hoje em dia, inclusive, em tempos de internet, é o único lugar aonde você tá ali, pré-disposto, né, a viver aquela experiência. Então, aquela experiência que você deixou, aquela história que você tá contando, ela vai levar uma experiência pra aquelas pessoas que estão assistindo. Então, aquela plateia tá ali pra viver essa experiência com você. Então, não tem nada que esteja acontecendo mais no tempo presente do que o teatro. Então, eu gosto disso, desse estado de presença que o teatro te traz, né, e eu acho que essa é a grande diferença. Já o cinema, ele traz tantas outras coisas. Aí a gente, né, vem tanta técnica, aí tem fotografia, aí a gente tem, a gente precisa de uma equipe maravilhosa, é um trabalho, o teatro também é um trabalho de coletivo, mas é diferente, né? Agora, o cinema é um trabalho que tem que acontecer no coletivo, ali naquele momento. Então, já aí, eu acho que hoje é uma outra doação, porque você tá ali, é, você tem, ó, eu quero aquela lágrima que caia naquela hora, naquela cena, mas se não tá tudo, a fotografia não tá acontecendo, não tá tudo ali ajustado pra acontecer naquele momento, não vai ser a tua lágrima que vai cair naquela hora, entendeu? Não é só teu, você tem que ajustar aquilo pra acontecer junto com aquele coletivo. Então, eu acho que tem essa, essa magia que é muito gostosa, fora que é algo que se eterniza, né? Eternamente, você tem ali aquele filme pra assistir e ver aquele trabalho que você fez. Bom, falando do filme, então, Nosso Lar 2, que fala de espiritualidade, não é isso? Fala. Você é uma pessoa que pratica a sua espiritualidade? Sim, sempre. Eu venho de uma família muito espiritualizada, estudei o espiritismo desde muito nova, gosto muito do tema, então eu já tinha um conhecimento sobre e eu me lembro que eu fiz teste pro primeiro filme, Nosso Lar, lá em 2009. E eu queria muito contar uma história ligada à espiritualidade, não necessariamente ao espiritismo, porque eu acho que o Wagner de Assis, que é o nosso diretor, ele tem um olhar muito amplo, claro que ele conta seguindo ali a linguagem do Chico Xavier, a forma como é contada, claro que ele tem todo um olhar que o espírita se identifica do que ele acredita que é a vida após morte, mas ainda assim, pra quem não é espírita, é uma linda ficção, pra quem não acredita, porque é uma história linda. E acima de tudo, sobre amor, sobre relacionamento humano, sobre falhas, sobre superação, sobre o que a gente é, além disso daqui, de uma matéria, de um corpo. Então, acho que dependente de religião, principalmente da pandemia pra cá, acho que as pessoas que conseguiram passar melhor por tudo isso, são pessoas que se interiorizaram de alguma forma, e tiveram algum despertar, sabe? Pra vida, pro que a gente tá fazendo aqui, mesmo que, ah, eu não acredito, Deus não acredita em vida após a morte, mas você acredita em você, você acredita no que você tá fazendo aqui, na tua missão de vida, no porquê que você tá aqui. Então, eu acho que isso, a gente poder falar, fazer um filme que traz espiritualidade, né, como temática, abre essas, abre essas discussões, acho que, abre esse olhar, entendeu? Então, quem realmente já tem o conhecimento, vai pirar, assim, vai viajar. Quem não tem, eu acho que é convidado a ter. Então, eu acho que a gente tá em tempos onde isso é muito importante. Por isso, eu amei poder contar essa história. e falei pro Wagner, quanto mais filmes espíritas você quiser fazer, pode me chamar que eu vou amar fazer. Amo. Vou pesar minha mão, então, agora um pouco, já que a gente tá falando uma coisa mais espiritual. Não tem nada a ver com espiritual. Hoje em dia, os produtores de cast estão procurando muito mais as atrizes por números de seguidores, de influência, de, bom, de tudo mais do que pelo talento. É o que a gente escuta falar. É isso mesmo ou não? É, tá acontecendo sim. Tá acontecendo sim. Eu não passei ainda nenhuma situação específica com isso, mas eu tenho ali um bom número de mídia, então eu não sei também te dizer se em algum momento isso contou pra algum trabalho ou não. Mas eu sei que tem acontecido sim, tem acontecido com algumas amigas e tal, já vi situações, mas eu acho que tá tudo muito voltado pra isso. Embora eu ainda tenha fé e acredito que a gente também tá ali num ápice dessa bolha e que em algum momento isso não vai se sustentar bem do jeito que tá. Eu acredito que vai ter que dar uma estourada nessa bolha aí. porque também, olha, veja, as próprias empresas agora também estão entendendo que não adianta só ter muito número, por exemplo, um influenciador pra representar sua marca, não adianta só ter muito número se não tem consistência, se não conversa com teu público, né? Então primeiro começou esse boom dos números. Agora, eu acho que tá todo mundo entendendo, ah, mas isso aqui tem muito número, mas não dá resultado. É, o engajamento, nem sei nem ser o engajamento, às vezes não vai te dar o melhor engajamento naquele momento, não vai converter em venda imediata, mas vai te trazer uma credibilidade pra sua marca, você tá, sabe, alguém que plantando aquilo com o tempo, aquilo vai te dar um resultado um pouco mais a longo prazo. Então eu acho que tá começando a ter mais possibilidades nesse sentido, prefiro acreditar assim, que comigo funciona muito assim. Então sempre que eu vou fechar um trabalho ou alguma coisa ligada à publicidade ou coisas do tipo ou ao digital, eu sempre me posiciono muito dessa forma, eu falo, olha, eu sou atriz antes de ser influenciadora. Então comigo é uma coisa que caminha pela consistência, eu posso não reverter em venda imediata pra você, eu não tenho um milhão de seguidores, dois milhões de seguidores, mas eu sei que eu tenho um público ali que me acompanha, que é o público, eu sei que pra tua marca esse público ele conversa, mas é um público que não acredita se eu falar uma vez, ele acredita se eu falar 15. Então não adianta eu fazer um negócio ali de uma vez e manter, porque não vai funcionar. Eu já falo, se você quer pra sua marca, não vai funcionar com o meu público, você procurar um outro tipo de influenciador. Então eu acho que agora tá se abrindo mais pra isso. Mas eu acho que no artístico tem situações, situações que eu acho que as empresas querem mesmo aquelas pessoas especificamente, né, porque vai trazer números, sei lá, a Rede Globo quer contratar, né, contratou a Larissa Manoela, que enfim, foi uma ótima atriz. Não por isso, mas eu digo, é claro que a Larissa Manoela, sei lá, vai trazer um tamanho de um público por conta da quantidade de seguidores dela. Então eu também acho que a empresa também tá interessada nisso, né, trazer uma atriz que não era da empresa, colocar como protagonista de uma novela, é uma aposta, e eu acho que, obviamente, também a empresa tá interessada nisso. Mas não é só isso, né? Bom, recentemente, agora no final do ano, teve o polêmica com a Jade Picon, que saiu do BBB, recebeu a proposta de participar de uma novela, não sendo atriz, profissional, e rolou uma uma puta polêmica sobre isso, o pessoal recriticando, outros falando que tava certo, na tua opinião, o que você acha? Olha, eu estudei muito, então eu fui dessa leva, assim, de quando você tá ali estudando teatro, né, e você, você fica um pouco mesmo revoltado quando você vê, ah, a galera que nunca estudou, chega lá, passou na frente, foi, tirou oportunidade de quem tá ali ralando, estudando, né, do ator que tá realmente se dedicando nisso como um ofício. Então não vou mentir, é claro que em algum momento passa sim essa revolta, principalmente quando você é jovem e você tá ali batalhando pra construir a tua história, a tua carreira, né, e a gente vê isso acontecer mesmo. Depois, convivendo muitos anos na carreira, eu fui entendendo que tem o espaço e o lugar de cada um, e que cada um tem na sua trajetória. Então, bom, se querem alguém que é dessa forma, é porque querem, é porque tem um espaço pra essa pessoa. A minha história não é assim, então eu tenho que entender como é a minha. e me colocar onde é o lugar que tem pra mim. Eu acho que, não sei se isso é bom ou ruim, mas foi a forma que eu consegui lidar com menos ansiedade, com mais calma e com mais carinho, né, com esse processo de escalação, do sim, do não, porque é muito não pra um sim. Sim. Né? Então, essa questão da Jade, eu não a conheço, assim, conheço de ui e tal, mas não a conheço como artista. eu acho que a gente não tem como apontar e julgar e saber, a pessoa pode ter um talento e se tem alguém querendo apostar no talento dessa pessoa, o que ela tem que fazer é estudar, aproveitar a oportunidade que estão dando pra ela e fazer essa oportunidade o melhor possível. tem vários atores hoje em dia que são maravilhosos que começaram assim. Sim. Né? Que até mesmo eram modelos que começaram, tiveram uma oportunidade e aí estudaram, ficaram maravilhosos. Porque talento só não basta também. Não, é vocação, é estudo. Então, eu acho que pra mim tá muito mais ligado se a pessoa tá interessada em realmente se aprofundar na carreira do que se ela já era ator ou não ator. Se ela tá tendo uma oportunidade de alguma coisa que ela construiu, alguma coisa, ela construiu pra ela se ajar de Picon. Se estão dando essa oportunidade pra ela, eu acho que ela tem que pegar essa oportunidade e se aprofundar. Agora, com relação ao sindicato e bloquear, eu acho correto. Porque se existe ali um sindicato e é verdade, eu, por exemplo, quando eu fui fazer meus primeiros testes na Globo, me exigiram que eu tivesse registro de atriz. Eu tive que juntar, pegar uma pasta, pegar um monte de peça, comprovar que eu tinha, sei lá, dez peças de teatro quinze publicidades pra fazer, pra tirar um registro provisório, que eu fiquei um ano com esse registro. Depois desse um ano, eu tinha que fazer vários trabalhos e comprovar que eu estava trabalhando como atriz e aí fazer toda essa pasta novamente pra conseguir o definitivo. Então passei. Mesmo com duas faculdades? Mesmo. Mesmo com duas faculdades. Foi até antes de formar, mas... Mas eu... eu tava ali no processo de formar, mas foi difícil. mas as coisas tão mudando, sabe? Não tem muita gente. A gente tem que se adaptar. Não dá pra julgar. Não dá pra saber... Não dá pra você julgar a oportunidade do outro. Sim. Sabe? Acho que isso é um grande erro. Você acaba desfocando, desfocando a sua energia no que não interessa. Sabe? É o contrário. Fora que... Também, né? Se colocar no lugar do outro um pouco. Essa menina, ela vai chegar lá, ela vai precisar ser acolhida. Sim. Sabe? Por esse elenco. E que maravilhoso se ela tiver oportunidades de pessoas que não vejam dessa forma e que queiram ensinar, que queiram ajudar. Eu também tive, nossa, prazer de poder trabalhar com pessoas que eu admirava, artistas, né? De outras gerações mais velhas, assim, os nossos ícones, pessoas que a gente admirava, de falar, nossa, obrigado, porque a pessoa me acolheu. Imagina pra essa pessoa também. Mesmo eu sabendo que eu tava estudando, pra essa pessoa é essa, a menininha que tá chegando nova ali agora. Quem que é ela? Mas você já teve ao contrário também? Alguém que fez um desdém com você em cena, tipo, dificultou tua vida ali? Ah, tem. Você já sofreu querendo, tipo, passar uma rasteira mesmo? Tem. Não ajuda? Contra a cena olhando pro lado? Total. Total. Já tive. Já tive, sim. Você deseja o bem pra ele hoje? Desejo, né? Sempre desejei. Eu não trabalho com energia negativa, não dá pra mim. Senão, me faz mal, entendeu? Eu preciso digerir. Tá, vamos falar de glamour um pouquinho? Que você tava maravilhosa no Emmy. Mulher, me conta! Como que é? Me conta. Você foi lá pro Emmy Awards participar desse evento. Me conta, me conta, conta tudo. Minha curiosidade, saber de como que é. Nossa, foi bem legal, né? Verdade. Foi por totalmente demais. Ah, eu fiz isso. Que é tanta coisa. Amor, a primeira coisa que eu ia falar se eu tivesse no Emmy... Amor, você não sabe como é no Emmy. Eu ia ser insuportável. Ai, nossa. É... Ah, é demais. É um glamour mesmo. É um glamour, é uma coisa. Mas é muito legal ver o Brasil no Emmy. Porque tem muita coisa. É muito legal a gente ver que a gente faz coisa boa. Sabe? A gente tá trocando essa ideia agora ali fora. Eu e o seu diretor. Sobre isso, né? Sobre como a gente vai crescendo ali culturalmente. Entendendo que tem só que ficar bebendo as referências de fora. Que a gente não tem coisa boa. E, nossa, a gente tem muita coisa boa. Então, é muito legal. Foi legal pra ver como a nossa teledramaturgia é muito forte no mundo. E como é legal. E como é respeitado nesse lugar também. Porque a gente tem aquela ideia de que só vem a gente lá fora, né? Como carnaval, futebol e carnaval, né? E mulher bonita e tal, tal, tal. E não. Tem nichos, né? Então, a teledramaturgia, por exemplo, é muito bem vista lá fora. É muito respeitada. As nossas grandes empresas aqui são poucas, mas tem um espaço lá. E já vem plantando isso há muitos anos, né? Como a própria Rede Globo. Então, foi muito legal. Foi um trabalho totalmente demais a novela que a gente fez. E aí, fomos todos. Foi uma delícia. Belém, com equipe. Vibrar lá. Você deu um friozinho na barriga? Dá, super. Nossa, eu ia falar. Não! Mas mais legal até do que só a premiação é que antes, né? Na semana antes, vai tendo vários painéis. Então, esses profissionais todos do mundo inteiro, eles vão dando palestras, discutindo sobre os projetos. Então, é muito legal. Passamos uma semana lá, indo às palestras, entendendo o que aconteceu naquele projeto. É muito legal. E quando você vai ver a premiação, você já está super por dentro do que está rolando, né? Daquilo que a gente não sabia. Principalmente de projetos de outros lugares que, às vezes, não foram tão divulgados. São projetos maravilhosos também. Então, é uma interação muito... É muito. É muito globalizado, né? Muito bom para esse momento de interação. Como que você avalia um convite para um papel? Se você vai fazer, você aceita ou não? Você sabe que as pessoas me perguntam muito... Primeiro, as pessoas me perguntam muito com relação assim... Ai, mas você já trabalhou em várias emissoras. Na verdade, na pandemia, por exemplo, reprisou três novelas ao mesmo tempo. Reprisou na Band, que foi uma das minhas primeiras novelas, que foi a Floribella. Reprisou na Record, Foros Mutantes, e reprisou totalmente mais na Globo ao mesmo tempo. E eu estava gravando na Record Gênesis, e a gente parou para a pandemia. E as pessoas falam, nossa, mas... Como é que é? Você não prefere alguma emissora trabalhar em algum lugar? Eu falo, não, eu prefiro ter um bom personagem. Entendeu? Eu acho que... Eu não sou pessoa... Primeiro que... Eu não tive, assim... Ah, olha, você tem muitos trabalhos para escolher, então escolhe aí qual que você quer. Não. Eu sempre procurei aproveitar as oportunidades que eu tinha, e na grande maioria, não era assim, olha, toma a maior oportunidade da sua vida. Toma essa oportunidade de se... Que ninguém vem aqui, e se vira. Então, eu tive que transformar as pequenas oportunidades em grandes oportunidades. Isso me fez dar valor a esse lugar, de olhar na hora de escolher. Hoje em dia, eu já posso escolher um pouco mais, mas eu olho e eu falo, tem caminho aqui para desenvolver um bom personagem? Para eu conseguir fazer um bom trabalho? Se eu achar que tem esse caminho, não importa a emissora, não importa o que é. O tamanho do papel? É. Não importa. Se eu achar que tem caminho ali, tem conteúdo para eu desenvolver? Tem. Agora, se não, aí não faz mais sentido, para mim, hoje, fazer. Daí, eu prefiro não fazer. Às vezes, eu precisei fazer. Ou por grana, ou para aproveitar uma oportunidade, ou para estar ali no meio, ou para conhecer pessoas, ali no inicinho de carreira. Hoje, não mais, eu olho e posso escolher. Digo alguns nãos. É muito libertador também aprender a dizer não. É muito bom. É difícil, né? Para o artista que você fica, mas eu vou dizer não, sem, às vezes, ter uma outra coisa aqui já para fazer. Mas hoje, eu sigo uma intuição. Então, agora mesmo, antes de fazer o nosso Lá 2, eu tinha dito não para um trabalho. E aí, eu falei, nossa, mas eu estou sentindo que não é. Era isso. A proposta era muito legal, o grande era muito legal, a emissora legal, que eu gosto de trabalhar, mas não achei que tinha caminho profissional para eu desenvolver ali naquela personagem que estavam me dando. Então, eu achei que não era o momento de fazer aquilo. E eu disse não. Dois meses depois, aí veio o convite do nosso Lá, aí veio o convite lá da série da Globo, que eu fiz uma participação também numa série da Globo Play Globo, eu gravei junto com o filme, coisa completamente diferente, foi uma loucura. E pronto. Então, eu acho que é isso. A gente ter confiança também, saber que, independente de tudo isso, números, o que for, a única coisa que ninguém te tira é carreira. É o que você construiu. Então, acho que isso fica com a gente, a gente tem que ter confiança mesmo nisso. Já teve algum trabalho que você disse não e depois você viu ele pronto, você falou, ah, podia ter feito dessa maneira, sei lá, bateu aquele negocinho? Eu acho que sempre que a gente está fazendo o trabalho no momento, eu acho que, se você é muito profissional, você faz todo o seu melhor, você sabe que aquilo era o que você tinha para dar naquele momento. Então, claro que às vezes, com mais maturidade, depois você vai olhar para um trabalho e vai falar, poxa, eu podia ter feito diferente. Mas eu acho que é muito válido a gente respeitar, ter carinho com os nossos momentos de evolução, isso que faz parte. Então, eu olho, já fui de olhar e julgar. Hoje em dia, eu olho e falo assim, ah, mas aquilo era o que eu tinha para dar naquele momento, aquilo realmente era o meu processo de aprendizado ali, aquilo estava bom, estava no tamanho do que eu tinha para dar. Como pessoa, como mulher, como artista, entendeu? Isso sim, que você está criticando o teu trabalho, vendo umas coisas que você fez, mas de você negar um trabalho, por exemplo, esse que você falou não, e aí você vê esse trabalho pronto, você fala assim, ah, bem que eu podia ter feito, acho que seria legal. Ou você nem olha. Passou. Passou? Foi. Passou. Mas eu gosto até de olhar o trabalho, assim, por exemplo, você viu que foi uma outra atriz que fez, eu olho para ver se foi legal, eu falo, ah, legal. Mas geralmente, não, não me arrependo, não. Não aconteceu ainda. Eu olhar o trabalho e falei, putz, eu devia ter feito. Não, porque normalmente eu já estou fazendo alguma outra coisa que estava me deixando mais feliz, enfim. Você prefere fazer mocinha ou vilã? Vilã. Eu sempre paro na vilã. Por quê? Não sei. Eu não sei. Até a novela que eu fui protagonista na Record, que era a mocinha da novela inteira, quando chegou dois meses para terminar a novela, autores e diretor me chamaram e falaram, olha, a gente perdeu o fio da meada aqui da história, da antagonista, e agora tudo aquilo que a Rita chorou e fez tudo ao e que não fez, que não matou, que não sequestrou, que não roubou, que não agrediu, que não sei o quê. Ela fez tudo isso. Ela é a grande vilã da novela. Eu falei, o quê? Que maravilhoso! E aí é muito engraçado, porque até hoje as pessoas me encontram e falam dessa novela, o público curtia e fala, nossa, mas você me enganou direitinho. Eu falo, mas também me enganaram, porque a novela é uma obra aberta, nem eu sabia. Eu defendi com toda a minha verdade que ela era mocinha até quase o final da novela. E foi uma virada ótima. E eu adorei a virada, foi ótima, mas deu trabalho. Porque eu fiquei, como é que eu vou fazer pra dar credibilidade pra essa vilania dela, né? Pra não virar ali a bruxa do teatro infantil, porque a pessoa defende, sofre, sofre assédio, sofre preconceito do pai. Ela era uma pessoa que queria ser dançarina, então a gente introduziu a dança. A gente começa com o sonho dela dançando, escalamos 150 bailarinos, tinha uma coisa toda muito, muito, quase uma fada, assim. Aí, de repente, no meio da novela, vai dando uma desgovernada ali na história. Aí eu comecei a pensar. Mas nada com a mãe, né? Minha mãe chegou pra mim e falou, ô, Ju, você já pensou que a Rita pode ser vilã? Eu falei, imagina, mãe, impossível. Mas eu acho que se eu fosse, você começava a fazer as cenas assim, dando uma aberturinha de leve pra essa possibilidade. Eu falei, por quê? Ela falou, não sei, porque eu tô achando que a novela tá perdendo ali a vilã, tá meio ser antagonista. Você já fez uma outra novela ali na casa antes que você foi vilã dois anos e o personagem bombou, deu muito certo, eles já sabem que você dá conta disso. Devia abrir esse espaço. Não deu outro. Danada, mãe, danada. Mas antigamente, o povo torcia pra mocinha, né? As pessoas que assistiam, ai, coitada, mocinha, hoje em dia, o povo acha um saco a mocinha. Fala, ah, vira, porre, que fica lá, né? E a vilã ganhou um espaço que a pessoa torce pra vilã. Fala, é, vai e tal, não sei. O que você acha que aconteceu? Você acha que o povo ficou louco? Não, não, jamais. Tô de ser pro nego ruim? Não, não é isso. É porque a gente tá cada vez mais na era da verdade. Não é qualquer coisa mais que compra, nem na historinha do folhetim. Então, eu acho que aquilo que você se identifica... Gente, mas ser bonzinho não é mentira. Não, mas ninguém é 100% uma coisa só. E aí é que tá a grande diferença. Grandes mocinhas que tinham camadas fizeram sucesso. Eu acho que aquela mocinha... Não tô falando nem que é culpa do ator. Às vezes é todo um conjunto de coisas, né? O texto, o ator, a direção, tudo. Mas eu acho que tinha essa ideia um pouco de que, ai, aquela mocinha, do ideal da mocinha. Só que a gente é feito de muitas faces. Cada vez mais as pessoas estão mostrando as suas faces. Ninguém é 100% uma coisa. Então, eu acho que a parte básica do trabalho do artista é você começar a pegar um personagem pra construir e começar a puxar camadas dele, né? Ele está, ele pode estar muito bom nesse momento, mas ele pode ter um momento de raiva, ele pode ter um surto, ele pode não estar bem, ele pode... Então, tem tantas camadas que a gente tem na vida pra gente trabalhar, né? Nos personagens. Sim. Então, eu acho que esse é o grande lance. E eu acho que a própria teledramaturgia está também entendendo isso, está trazendo isso, porque agora está trazendo... A gente não tem, por exemplo, os mocinhos mais com a cara do galã. A gente tem outros perfis diferentes, pessoas que não são necessariamente o estereótipo da beleza, mas são interessantes. Tem outras coisas. Então, eu acho que está mudando no geral isso, porque está entendendo o que o público está querendo. E o público quer gente de verdade. Entendi. Então, gente de verdade tem camadas. naturalmente, o vilão se identificam. As pessoas se identificam. Imagina, você não pode sair e dar na cara de uma pessoa na rua, mas o vilão pode fazer isso por você. Entendeu? Então, você se identifica. Você acha mais fácil fazer mocinha ou vilão? Mais fácil, mais difícil? Eu acho... Eu acho de... Nossa, depende do trabalho. Mas eu acho que o vilão, ele é difícil porque você tem que trabalhar muito em cima da humanidade. Para não... Justamente, para não ficar... Caricato. Caricato. Não ficar, né? Ha, ha, ha. Entendi. Não pode. Então, eu acho que o vilão, ele é difícil nesse sentido. Mas mocinha também é difícil, porque você sustentar, né? Aquele lugar ali da perfeição, né? Muito tempo. E eu tenho uma... Eu tenho uma tendência a fazer bem drama. Já fiz comédia, também faço comédia. Mas eu gosto de fazer drama. Sempre fui assim, a da faculdade. Sempre desenvolvi melhor para o drama. Gosto, tenho muita facilidade para chorar. Não tenho questão com isso. Então, a mocinha ali, o sofrimento, é uma coisa que vai num lugar confortável para mim. Então, por isso, até foi muito interessante fazer as vilãs na carreira, porque sempre me desafia num outro lugar. Que é um lugar que eu sei que eu tenho ali, né? Porque eu acho que a gente usa os nossos registros um pouco, claro, somada a técnica, né? E um mundo novo daquele personagem, que aquele personagem te traz, que aí é onde você vai estudar e emburacar para entender qual é aquele universo que você vai trabalhar. Então, acho que a vilã, ela te dá... Você tem que achar essa medida. Caso a caso. Entendi. Por quê, né? Qual a humanidade? Por quê que ela fez isso? Então, por exemplo, essa personagem. Entendeu. Ah, eu fui voltar com a minha coach na época que eu estava estudando. Falei, agora deixa eu voltar e assistir tudo que eu fiz dela como mocinha para eu entender aonde que a gente vai encontrar um desvio de conduta para ela ter chegado ao ponto de matar uma pessoa. Não podia chegar e falar ah, eu matei. Poderia, mas eu ia levá-la para um lugar mais saico, mais louca. Poderia ser uma escolha. Mas eu falei, eu acho que aqui, para as pessoas acreditarem dois meses para acabar a novela, eu preciso entender o que que fez ela ter esse desvio de conduta. Daí a gente foi achar uma obsessão por amor, o que ela sofreu, né? Ali a dureza de tudo que ela passou, isso foi criando nela uma raiva. A pessoa que defende a personagem. Mas a gente tem que defender. Ela está defendendo a mulher que matou. Mas esse... A mulher matou, não tem desculpa, ela matou uma outra pessoa. Mas esse é o lance da vilã. Não pode julgar. Se você é ela naquele momento, você tem que defender. Você não é ela, para de julgar. Essa mulher, ela sempre defende, né? A atriz sempre defende o personagem. Tem que defender. Está certa, não está errada. Muito pelo contrário. Que conselho você dá para uma menina ou uma mulher que te segue, que é tua fã e quer entrar nesse meio artístico? Não entra. Boa sorte. Mas ela tem esse sonho, porra, de seguir uma carreira artística. Não, eu estou brincando. Não é que não entre, não. Mas eu sempre falo assim, os meus filhos, quando eu tiver filhos, quiserem seguir a carreira. Eles vão ter que me convencer muito de que eles não vivem sem isso. Senão, eu vou falar, procuro outra coisa. Tem, assim, mas você sabe que pai não escolhe, né? Tem uma fala maravilhosa da Fernanda Montenegro. Só para te falar, pai não escolhe muito, né? Não, então, por isso mesmo. Mas eu digo, eu não quero que seja influência minha, sabe? É tipo, me mostra que realmente você não vive sem isso. Mas eu acho que é isso. A arte está nesse lugar e tem uma fala da Fernanda Montenegro que é maravilhosa sobre isso, que é, se você achar que você não consegue fazer outra coisa na sua vida, aí realmente é porque você vai fazer teatro, você vai ser artista. Mas o meu conselho é sempre estudar teatro antes de qualquer coisa. Porque é um lugar onde você se revira mesmo, sabe? você quebra seus tabus, você entra em contato consigo, você vai... Primeiro de tudo, você vai começar um processo de autoconhecimento ali, naquele palco, e esse processo vai te te moldando e vai te abrindo esse olhar do que realmente você quer. Tem muita gente que começa, né? E nesse meio de caminho vai entender que, poxa, quero seguir para a direção, quero seguir para a fotografia, quero seguir para outros lados da arte, mas o teatro acaba sendo sempre uma porta, né? Eu acho que é sempre assim, vai estudar teatro para você entender dentro dessa tua motivação, né? De quero ser artista, o que é que você realmente quer ser. Entendi. Qual é o artista que você quer ser e se você realmente quer ser artista. Porque no meio do caminho é muito tombo, né? Não é uma carreira fácil, uma carreira de altos e baixos sempre. E é muito interessante, as pessoas sempre, quando você está começando, né? e fala, nossa, assim, é difícil, é difícil chegar lá. Aí você fala, aí hoje eu falo, nossa, é difícil se manter lá, né? Chegar não é. Você tem oportunidades, assim, se você vai conseguindo as oportunidades, você vai chegando. Mas se manter é muito mais difícil. Ah, eu amei nossa conversa. Eu quero que você fale agora para a gente as redes sociais, onde as pessoas querem fazer o curso comigo também, porque eu vou estar no curso junto com vocês. que ótimo. Amo estudar, sempre é uma coisa que eu acho que ninguém tira de você o conhecimento. Então, eu queria que você deixasse aqui suas redes sociais para as pessoas falarem também com você sem xingar, tá, gente? Por favor. Arroba Juliane Trevisol, eu não sei, eu acho que arroba Jutrevisol também entra lá, que muita gente chama de Jutrevisol, vai buscar o Jutrevisol, não acha, mas eu acho que eu consegui colocar lá pelo Jutrevisol, também acha. A gente vai ter aqui também escrito. E aí, é isso, tem novidades, vou gravar um filme agora, um outro filme, O Nosso Lar 2 estreia em 2023, a série lá da Globoplay, fiz uma sereia, super legal, uma série infantil. Que chama? Uma participação, Musa Música, estreia também em 2023, o que mais? E aí, vou aqui em São Paulo, vou dar um curso, junto com o Luciano Risso, que foi preparador com a Fátima Toledo, muitos anos, então a gente vai, fez uma fusão aí de métodos, e vamos dar um curso, aqui em São Paulo, a partir agora do final de setembro, então vou colocar as informações assim que eu tiver lá na rede, então acompanho por lá. Tudo você coloca na rede, conversa com eles? Coloco, coloco lá, tá tudo lá. Teatro também, Casas de Cazuza, volta em cartaz no Rio, de janeiro, a partir de 7 de outubro, o mês de outubro todo no Teatro Claro, Rio, sexta, sábado e domingo, no musical que eu faço, chama Casas de Cazuza, só músicas do Cazuza, é lindo. Musical também, tá amor? Tá bem, tô cantando também agora. Amor, completa, é uma atriz hollywoodiana que antigamente se fazia, né, aquela coisa, ela tinha que saber dançar, cantar, é uma artista completa. Amor, você tá fã? Eu que estou, Maravilhosa, vou estar lá no curso, com certeza. Que delícia, vai ser uma delícia trocar essa experiência, imagina. Vou amar. e segue a gente, olha, no Instagram, é arroba, closecerto, underline podcast, no YouTube é aqui, que é onde você tá me vendo, né? Só tocar o sininho pra saber quando sair o nosso novo vídeo, e no Spotify é closecerto com Jane, que sou eu. Eu amei, meu amor, obrigada. Amei demais, obrigada pelo convite, uma delícia nosso papo, muito boa sorte com um podcast incrível, que enfim, venham muitas pessoas pra contar muitas histórias aqui pra vocês. Obrigada, gente. Amo, amo. Beijo. Tchau, 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 tchau.